Bom, Gerson, então, a gente, pelo primeiro bloco, pela primeira parte, dá para perceber. Então, chegou aquele momento de muitas dúvidas, né? E é na dúvida, na verdade, é no fundo do poço que a gente tem que tomar uma atitude, né? Sim. Vamos continuar falando um pouquinho disso. O que fez você voltar? O que fez você ressurgir e seguir em frente? É. A situação, aquela situação que não dava a ser na aula, eu chegava na aula... Você tem uns 14, 15 anos, mais ou menos. Sim. Isso que é importante lembrar, né? Sim. É. E aí, na verdade, então, entre os 15 até os 17, que eu estava meio terminando a escola, foi esse período difícil de dúvida e tal, o que eu vou fazer? Então, assim, aí, a partir do momento que eu decidi, agora, eu decidi, por causa da situação, uma situação que estava me prejudicando... Incomodando. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu falei, não, ou eu faço isso, ou eu faço outra coisa, mas tem que decidir. Então, eu decidi, e aí, rotina. Todo dia estudar. A prioridade era essa, sabe? E eu acho que foi o resultado, as coisas, as oportunidades, o crescimento, veio a partir disso, né? Como eu falei, não é que eu falei, não, agora eu vou estudar pra ser músico. Ah, pra ser um grande tropista. Ah, pra ser professor. Não. Eu vou estudar. E o que vier, né, vou aceitar. E como eu falei pra você, né, se não der certo, não vai ser por falta de estudo, né? Então, eu comentei de uma história bem interessante, né, que a gente estava junto, um dia, subindo ali uma rua perto da sua casa, e você falou, assim, que o capitão tinha te falado, nada vence o trabalho. Aquilo marcou, assim, de um jeito, assim, então, eu vou trabalhar. Essa é uma das frases que mais marcou a minha vida também. É. Ele falava, menino, nada vem se eu trabalho. Então, é isso. E é isso que eu trago pra mim até hoje, que eu mantenho. Tive que aprender algumas lições, né, durante o caminho. Muitas coisas que escapam, né, você vai, você trabalha, você faz, você se aplica, você planeja, mas às vezes as coisas não dão certo. Então, tive que aprender com as situações, né, lidar com isso, aceitar, aceitar a nossa humanidade. Aceitar que o nosso tempo não é o tempo de Deus. É isso, né, e acho que você falou, assim, uma coisa, né, que eu acho que foi uma mudança, assim, né, Deus, né, então, assim, eu, nada vem se eu trabalho. Aí, mas as coisas não dão certo, tá, primeiro Deus, aí você faz isso, aí você trabalha e segue em frente. Eu tive que aprender, né, com muitos caindo bastante, mas tô aprendendo ainda, mas é isso que eu trago pra mim hoje. Maravilha, maravilha. 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 O Gerson, assim, agora vamos partir pra um assunto aqui que todo mundo tá louco pra ouvir. Vamos falar de trompete. Sim, sim. Tá, vamos falar, agora vamos falar de trompete. É. Assim, o seu, pode-se dizer que o seu, o seu professor de trompete foi o Edgar Batista dos Santos. Sim. Esse foi o seu professor de trompete. Sim, é, sim. Né, sim. E, assim, é, dá umas dicas pra gente aí, dá umas dicas pra gente, assim, do que, o que, o, eu vou chamar ele formalmente, para de quanto que eu não conheço ele, mas do que que o Edgar, né, ele pegava muito no pé, o que que ele exigia mais de você, quais eram os métodos que ele mais trabalhava, vamos falar sobre o trompete agora. Eu acho que uma das coisas que, que, assim, do capitão é que, é, assim, a gente, é, uma aula, né, cinquenta minutos, assim, é, às vezes a gente não passava, não saía da primeira página, era muito específico, muito, é, uma página é uma primeira linha. Uma página é bastante. É bastante. Eu falei, uma página, mas, realmente, você tem razão. Então, e aí, quando eu falei, vou estudar, eu passei a estudar muito, assim, né, então, é, como eu falei, depois, quando eu falei pro menino, não, vou estudar, eu ia nas aulas, eu, antes de ele falar, às vezes eu já tirava, porque em casa, eu já tava, eu já fazia aquilo tudo, sabe, tipo, não saía a primeira nota, a primeira ataque, a primeira linha ali, repetia, né, uma das coisas que eu lembro, assim, de, 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 ele falava muito sobre vocalização, né, então, assim, eu lembro que eu ficava tocando uma nota longa, olha, bastante tempo, assim, tentando falar não, por exemplo, falar um fá da quinta linha, não fá, que é a vogal A, e sim i, e ficava fazendo aquilo lá muito tempo, então, acho que isso deu uma base, porque, é, voltando um pouquinho pra época da dificuldade, eu lembro, assim, de uma aula, por exemplo, dele falar assim, de eu ter dificuldade pra tocar o fá da quinta linha, eu não conseguia, ele chegou, ele, né, ele, uma das coisas que, ele era, bom, enfim, é o capitão, né, mas, por exemplo, as coisas que ele falava, às vezes, era, né, ele, ele falou em uma das aulas, assim, fá, trompetice de fá da quinta linha não tem lugar no mundo, ele era muito direto, né, mas, é, cara, se você não consegue tocar um ré agudo, você não consegue tocar nem no meu gafieiro, então, mas, assim, depois dessa fase, assim, de dificuldade, que eu passei a estudar, eu, sabe, eu comecei a admirar ele, assim, eu lembro que ele, ele fazia muito na, nos finais, né, ele dava aula de quarta e quinta, uma época, aí ele ficava de quarta e quinta, aí na quinta ele pegava o ônibus, tipo, seis horas, sete horas da noite, aí cinco horas, quinta-feira, cinco horas da tarde, ele juntava um quinteto de metais, né, aí eu lembro de um dia, assim, que ele juntou os metais, eu tava tocando e tinha a parte de solo que ele tocou, ele demorava bastante pra se aquecer, né, então, esse foi o dia, talvez, que eu vi uma coisa que mais me marcou, assim, né, ele tocando, assim, olhando pra mim, aí na última nota, um sol agudo, né, e eu não, e eu lembro que eu olhei, mas da onde veio esse sol? E ele com o olho, assim, ó, regalado, olhando pra mim, assim, com o instrumento, ele tirou o instrumento da boca e falou, é assim, e aquilo me marcou muito, assim, né, aquele sol agudo que você, sabe, você não sabe da onde veio aquela coisa, né, surreal, assim, então, essas coisas dele, né, impressionante, assim, né, e a gente escuta as histórias, né, eu peguei ele já, né, numa fase que ele tava mais dando aula, então eu fico imaginando, né, você contava muitas coisas dele pra mim, né, eu lembro de você contando que uma vez Tony Bennett, ele falou na frente da Big Band, pediu pro primeiro trompete levantar, não foi isso? Não, não foi Tony Bennett, como é que foi, não, não é essa história, não. Agradeceu ele publicamente, agradeceu pro primeiro trompete, foi um artista importante, que ele tava, né, então essas coisas, né, uma... Ah, não, é... cara, é um músico, é um músico de jazz americano muito famoso, que tocava trompete, tocava trombone, e ele veio fazer um show no Maxud Plaza, e o Capitão, no Maxud não, no 150, acho, na banda 150, que era no Maxud Plaza de São Paulo, né, e o Capitão era o primeiro trompete, e esse cara pediu pra eu aplaudir o Capitão, e cara, ele é muito famoso, eu preciso lembrar o nome dele, mas não foi o Tony Bennett, foi um outro cara, um artista, né, eu pedi... aí ele tocou com a Anitta Oldey também, né, que realmente, cara, tem uma história dele. Por exemplo, o Rogério, né, de São Maré, eu lembro dele contando uma história do que quando ele foi pra São Paulo, o pessoal contando as histórias do Capitão, disse que ele chegava duas horas antes, copo de whisky, e duas horas aquecendo, mas disse que a hora que começava, uma outra, a Quinta Tuí, ele tocando, aí no ensaio, um sol que não saiu muito legal no ensaio, aí ele falou com o maestro, acho que o Neves, que tava redondo, falou assim, maestro, esse sol tá meio nublado, mas a noite ele vai ficar bom. Eu tava do meu lado. Aí ele foi pro hotel, e você tava no hotel também, e eles a tarde inteira estudando, com aquela surina Harman, chegou a noite, e tocou um dó. Então, né. É, e rapaz, é engraçado isso, é um show com o Agnaldo Rael, e aquele repertório do Frank Sinatra, um pouco de Roberto Carlos, tudo, né, e o Capitão chegou atrasado, o ensaio começava nove horas da manhã, né, chegou atrasado em São Paulo, deve ter acontecido alguma coisa e tal, e ele chegou meio, já sentou e foi tocando, né, do meu lado, eu não sabia o que fazer, cara, é um negócio, assim, impressionante. E tem uma parte, cara, de uma música do Roberto, o arranjo do Chiquinho de Moraes, que é fácil de unir o Fá, Dó, Mi, Dó, Lá, Sol, Fá, Lá, Sol, Lá, 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 Lá. Beleza, né, cara, beleza, tocou aquilo lá e tal, e no final desse mesmo arranjo, que é o Pupurri, é Dó, 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 Sol, agudo, né, lá em cima. E no ensaio, assim, saiu legal, tal, já assistei, mesmo que não saiu aquele sol, assim, o Debs olhou pra ele e falou, maestro, sol tá meio nublado, mas a noite, rapaz, eu sei que de noite, assim, cara, começou o show, tal, e era festival de música popular, tinha aquelas vinhetinhas, né, ele já começava oitavando todas aquelas vinhetinhas lá, né. É aquela coisa, e era, puta, e era pra mim, era um negócio inacreditável, cara, porque olhava na parte, né, o cara tocando, aquela seriedade, aquela, né, e aí quando chegou nessa música aí, cara, no meio da música, ele já tocou oitava assim, mas é isso. Os ABC tocavam, o que fazia, tal, a vontade era parar e ficar cantando, né. E chegou no final, cara, Dó, Dó, Pá, 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 Fui. O cara, assim, o negócio, assim, foi, meu Deus, cara, e aí acabou, acabou isso aí, o cara lá do sol, lá, colocou só a última música, né. Falei, ô capitão, vamos ouvir aqui, vamos ouvir aqui. ficou bom, ficou bom. É, sim, cara, umas coisas... Sim, sim, então essas coisas me marcaram muito, sabe? Essas conversas nossas, com as pessoas, as aulas deles, sim, sabe? Então, e muitas coisas que eu, sabe, por exemplo, eu lembro de alguém me contando que se encontrou com ele no ônibus, ele falou, não, o Gerson tá com som bom, né, então, assim, o legal é isso, né, que teve aquela fase, mas, você vê, fez com que eu tomasse uma decisão, né? Às vezes se ele não fosse daquela forma, hoje as coisas acontecem diferente, acontece, mas na época talvez tivesse que ser assim, né, pra eu poder, e graças a isso eu também... Se me permite um parênteses aqui, assim, claro, tá, e é assim, depois veio o Gilberto Siqueira pra cá. Sim. Né? Agora, você concorda comigo que quando você foi estudar com o Gilberto, que era mais excércitos de orquestra, essas coisas, né, você tava mais pronto trompetisticamente? Nossa. Nossa. Tanto é que, assim, quando o Gilberto veio, ele falava, Jarsinho, vamos lá. E eu lembro que eu ainda tava fazendo aula com o capitão, né, e eu lembro que, assim, o pessoal, todo mundo, não tinha essa dificuldade, né, de fazer aula com os dois, mas eu tive. Inclusive, eu lembro de uma aula que eu fui, toquei o Hayden pro Gilberto, e o Gilberto, não, Jarsinho, articula mais, o quê, isso, o quê. E eu saí da aula e fui fazer aula com o capitão. E comecei o Hayden. Aí ele, ô, cara, essa língua de Arapur, eu coloco a metade dessa língua, isso, então, assim, aí eu peguei, assim, eu dei uma parada com o Gilberto, né, e ele se encontrava, Jarsinho, vai lá, eu expliquei pra ele, professor, mas eu tenho que terminar algumas coisas, tô fazendo aula com o capitão, não, mas vamos lá, a gente toca e tal, né, mas eu queria antes terminar com o capitão, sabe, fazer, e eu lembro que foi isso, assim, eu fiquei, assim, eu encontrava com o Gilberto, assim, toda sexta-feira que ele vinha, né, e eu falava, não, eu vou, eu vou, vou fazer aula com você, aí foi, tipo, um ano, eu terminei, né, com o capitão, daí, no outro ano, aí eu fui fazer as coisas com o Gilberto, aí eu tive que, foi uma outra coisa que eu acho que também foi muito importante, né, como a gente conversou aqui, eu não saía da primeira pauta, às vezes, em uma aula, né, isso foi importante, aí veio o Gilberto, e eu fui fazer, a gente passava uma sinfonia por semana, uma sinfonia, sabe, uma quarta de Tchaikovsky, uma quinta de Tchaikovsky, em uma aula, não, eu, vamos lá, Jarsinho, bora, não, mas, vamos lá, né, e ele fazendo o segundo trompete, né, então, e aí foi também, né, foi muito legal, porque aí eu conheci muita coisa de, ouvi bastante coisa de orquestra, e aprendi sobre transporte, né, então, então foi também, um outro lado muito importante, né, mas eu tive que fazer isso, eu não consegui, né, fazer, e engraçado, porque, eu lembro, assim, que, que eu, encerrei o ano, o capitão, eu acho que eu já tinha me formado, e aí eu lembro que no, no outro ano, ele tava lá, tipo, assim, e aí, você não vai, né, tipo, você não vai fazer mais aula, e eu não falei nada, porque eu queria fazer aula com o Gilberto, né, e eu lembro que acho que até você comentou comigo, viu, o capitão, acho que ele tá esperando que, mas aí eu fiquei com o coração assim, mas falei, não, não vou fazer aula com ele agora, mais, com o capitão, não, eu encontrava com ele, é, mas, depois de um tempo assim, depois de uns três, quatro anos assim, eu tava com umas dificuldades, e eu falei, eu pedi pra fazer aula com ele, eu não consegui mais, não, porque daí, sabe aquela coisa que você perde o, né, você tem que aproveitar quando você, né, quando você tá com aquele pique, porque a hora que você para pra voltar, não é aquela coisa, né, de atividade, você para, não para, porque você parar pra voltar é muito difícil, né, então eu lembro que eu não consegui, né, aí depois disso ele já ficou mais doente, ele tava mais difícil pra ele vir, tava fazendo hemodiálise, e, engraçado, daí, né, eu acho, eu sempre achei muito legal essa coisa que, que você, né, sempre tinha esse contato com ele, né, essa amizade com ele, e eu já era mais, sempre fui mais, na minha, tindo e tal, mas, eu acho que no último ano que ele tava vindo pra cá, teve uns dias que eu cheguei a sair com ele, a gente foi comer junto, e aí eu lembro que eu ficava meio preocupado de comer rápido, que ele falava assim, que eu lembro dele, né, as pessoas falando que foram comer com ele, e ele falava, oh cara, estômago não tem dente, aí eu lembro que a gente foi um dia ali, no Zé, da pizza, onde, era mini pizza ainda ali, do lado, do posto ali, era pequenininho ainda, não era ali na avenida ainda, a gente entrou, e eu comendo bem devagar, assim, né, aí o Teu Alvaro falou, viu, pode terminar, pode comer, e aí depois eu dei uma carona pra ele até o hotel, aí teve um outro dia que eu levei ele pra, que ele ia comer, aí ele falou, você não quer vir comigo? Eu falei, não, que eu precisava ir embora pra casa, daí ele ficou um pouquinho sentado no carro comigo, daí ele falou assim, eu nunca fui muito saudável do rim, mas assim, por outro lado, ele dizia que o trompetista não tomava água, né, então, mas eu lembro dele ficar assim no carro, demorar pra sair, aí ele pegou, saiu, a gente se despediu, eu acho que foi uma das últimas vezes que eu vi. Que legal, cara, tem uma história, que ele tava almoçando, jantando, ah, jantando, né, e tem uma garrafa de cerveja na mesa, assim, aí o bicudo chegou pra ele, e falou assim, aí, o segredo, ele, não, não é isso, não. É, porque tem equilíbrio, né, eu tava pensando sobre isso, né, antes dessa semana, a gente, eu, como eu falei pra você, né, a gente passa por as situações, né, então, por exemplo, é, eu tive aí, pouco tempo atrás, uma situação de, de crise de pânico, pouco tempo atrás não, já faz um tempo, e, e eu não queria tomar remédio, remédio, né, e eu, e eu fiquei anos, assim, sem tomar remédio, e tal, aí depois estive de novo, né, e aí, já faz uns, alguns três, quatro anos, eu acho, talvez um pouquinho mais, mais ou menos, que eu tô tomando remédio, né, então, eu tava pensando sobre isso, porque o problema é só, é quando a gente faz uma coisa só, por exemplo, o remédio não é só ele, se você ficar no remédio, só no remédio, pode ser que você se dê mal, porque, pra criar dependência dele resolver pra você, né, mas é o remédio, é você fazer uma atividade física, sabe, é você cuidar do seu espírito, a parte espiritual, é um tripé, né, então, é interessante, você falou essa história, e me lembrou isso, cerveja podia ser, tipo, uma parte da vida dele, uma parte da vida dele, lógico, com certeza, eu não bebo, já faz muitos anos, porque eu sei, que eu não tenho muito controle, não é legal, pra você, pronto, então, eu não bebo, mas tem muita gente que bebe, e consegue viver bem, equilibrado, nem por isso, não é uma pessoa que não presta, justamente, agora tem muita gente, que não sabe beber, né, então, é o equilíbrio, a gente saber, equilibrar e ter, né, os pontos ali, né, o tripé, né, três, você tira um, cai, é, é verdade, enfim, é, legal, essas histórias aí, são, coisas que, quem tem ouvidos, que ouça, né, sim, quem tem ouvidos, que ouça, muito, muito legal, muito bom, muito legal.